E retornamos aqui para esse jogo maravilhoso. Seguindo a lógica de primeiro as damas, vamos para a suma sacerdotisa. Nossa acompanhante. Oh, tem mais. Vai ser o errante. Porque ele erra, como nós. I doubt the northerner can offer you anything. Time will tell. Clã Eufrase. Presente do ancião. Eu tenho a dupla antiga aqui, então eu não terminei furto. E um problema. Do Malaclips. Troca. Tá, na próxima eu boto ele. Das novas eu tenho a batalha na ponte. Estalajadeiro, camarada, fome e vergonha. Nenhuma delas eu sei o que é. Que bosta. Então vamos botar a batalha na ponte. A torre de vigia. E fome e vergonha. Ok. Apesar que esse estalajadeiro camarada também parece maneiro. Tá, foda-se. Vai ficar assim. Equipamentos. Vamos botar a ira de retra. 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 Bastilhão da purificação. Que eu ainda não usei. Edge de valente. Ok. Armadura da gula. Que eu não sei o que que é. Eu acho que não é bom. Mas vamos botar. Pera aí. Vamos tirar. Tira. Tem muitas novas. Anel de rubica. Ainda não usei. Barra. Puta. Veste pedosa. Eu já tenho uma veste. Então vou botar barba. Ahn. É. Eu preciso de uma arma. Cara. Eu não vou botar esse martelo. Vou botar lâmina cardeal. Apesar que eu ainda não vi o invernal. Mas foi isso. Tá. Vamos ver como é que é o invernal. Ahn. Continua. Vamos lá. Você se encontra de novo na companhia de oração e religião. Ah. Ahn. Que infórtula. Agora começa. Negotiações em nome do império. Ahn. Vamos ver como essa história acaba. Você recebeu a missão de cruzar a fronteira do norte em nome do império. O general Brandstrom instrui. Não volte até a convencer essa maldita sacerdotisa a parar de comandar invasões em nosso povo. Ué, ao. Beleza? Isso aqui tem uma conotação meio diferente aí, meio estranho. Ele fornece alguns suprimentos para você montar acampamento na estrada. Tá. Uau, perfeito. Essa mulher não é muito gentil com pagãos. Então sugiro que você encontre uma forma de trazê-la para o nosso lado. Ele diz enquanto lhe despacha. Colete ao menos seis bênçãos. Antes de se encontrar com a sua sacerdotisa. Ok, então tem que encontrar a ser velha para me dar. Deus te abençoe, é isso. Vamos lá. Beleza com o que você toma refugio. Mesmo na piora das estrelas. Boa, teve nem teste. A subida se torna insuportável conforme uma nevasca feroz. Toma a montanha. Você precisa de abrigo. Você procura abrigo em uma caverna. E luta desesperadamente contra o surgimento de queimadores de frio. Frostbite. Frostbite. Fuck. Ah, merda. Você nota barulho vindo de vários passos. Você mal consegue compreender a silhuíta dos vultos ameaçadores que invadiram seu abrigo. Eles não parecerem do tipo que você irá querer estar por perto. Simbora. Cobjorn, com sua família perdida e seu clã nutraindo, Cobjorn, viajou para o sul à procura de respostas. Quando ativado, Cobjorn realiza um ataque carregado que adordua e quase fielmente empurra inimigos enfraquecidos. Fique perto para carregar a habilidade dele mais rapidamente. Eu desejo-lhe uma morte honrable. Conforme a nevasca passa, os intrusos conseguem fugir. Cobjorn procura lenha dizendo Esta lenha não está seco o suficiente. Podemos montar acampamento para passar à noite. À noite. À noite. À noite. Alguém me mandou mensagem. Apareceu tecido na Steam. Interessante, porque a mistinha não está aberta. Eu fechei ela. Ou não. Espera aí. Se eu estou jogando este jogo, ela está aberta. Calma aí. Não foi ninguém me mandando mensagem. Estou doidão. Beleza. Vamos embora. Vamos continuar. O templo da providência divina oferece bênçãos por uma pequena doação em ouro. Pode ser. Oh, interessante. Não. Ok. Pode continuar. Perfeito. Você perde, Sergio. Você vai embora com sua nova benção. Estava demorando para cá. Beleza. Como é que eu volto aqui para poder fazer mais um? Ah, foi. Ah, foi. Talvez ambos vão te cumprir aqui. Ao se aproximar de uma ponte no alto das montanhas, você vê que ela já está ocupada. Pô, tem que ser muito gordo para ocupar a porra de uma ponte dessa, hein? De onde você está, você consegue ver que a sustentação da ponte está bem comprometida. Obviamente, com sorte, você talvez consiga derrubar um dos suportes jogando um objeto, fazendo com que a ponte caia. Ah, não tenho nada para jogar. Só o zelote de ouro. Vou jogar minha benção na ponte. Ah, 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 ah. Lute. Você saca a arma e avança impretuosamente. Caralho, ativa, pô. Ah, ele errou. Ah, 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 ah. O que é isso? Tchau, tchau. Você ganhou 4 de fama. Ah, não lido. Eu vou escolher ganhar o... Barra puta da fronteira. Defesa 10. Só isso de suplemento? Que merda. É, eu não levo mais dano na nevasca, o que é bom. E isso é ruim. A subida se torna insuportável. Conforme uma nevasca feroz toma a montanha. Você procura brilho em uma caverna. E eu não quero pegar esses fracassos de novo. Então eu vou olhar pra onde que esse fracasso tá indo. Filho de uma égua. Você mal consegue compreender a silhueta. Tá, beleza. Eu vou abrir o mapa, na real. Quando eu ganhar esse confronto por causa do capacete. E se eu ganhar ouro, eu encho a minha vida um pouco. Tá, vamos torcer pra ganhar ouro. Ué, cadê o capacete, cara, pra eu estar usando? Aquilo ali é o capacete? Parece a cabeça dela. É, é o capacete. Não, pra cá não, cara. Porra. Muita lerdeza. Boa. Ah, quase. Merda. Ah, sério? O bravo, eu tentei ativar ele na hora que apareceu o menu ali. Eu perco muito HP nessas lutas. À toa. As coisas que eu poderia esquivar, mas eu insisto em bater. Perfeito. Tá, vida. Comida. É, comida é vida. Cada um de comida é cinco de vida. Nice. Cobjore. Procura lenha, dizendo... Esta lenha está seca. O suficiente. Podemos montar acampamento pra passar a noite, 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 noite. Hum. Aqui é a ascensão, não sei o que isso faz, então vamos pra cá. Pra cá. Você segue o som de marteladas, chegando à prefeitura. Dentro dela, um homem baixinho encontra-se em cima de um bloco, trabalhando em uma de suas esculturas de marmorino. Impressionante, não é? Dom Malifluor de Cadere. É um grande patrono das artes. Você também poderia ser. Patrocine uma escultura de cerâmica. Perde cinco de ouro. Patrocine uma escultura de marmorino. Perde vinte de ouro. Eu tenho pouco ouro, então irei recusar, já que você não me dá ficha nenhuma. Você não reconheceria a arte nem se estivesse diante de seu nariz. Ele resmuta. O formão escorrega sob o martelo, quebrando o nariz de Dom Malifluor. Você começa a recuar enquanto ele pregueja em sua direção. Eu vou te mostrar a arte jogando meu martelo na tua cara, seu filho de uma égua. Uma nevasca súbita atrapalha o seu progresso pelo Monte Freites. O vento frio corta-lhe a pele como estilhaços de vidro. Suba. Conforme você sobe o gele do Monte Freites, encontra uma cabana com fumaça saindo pela chaminé. Uma frágil idosa, limpando a neve no caminho a cena para você entrar. Seria ótimo se você tivesse as bênçãos. Se quiser que a suma sacerdotisa seja boa. Está preparando uma caldeirada agora. Agora mesmo. Se quiser experimentar, acertei a mão desta vez. Você pode levar para ela. Diz ela mexendo o caldeirão. Cobjorn se curva. Fiquei sabendo que você é conhecida pelos seus venenos. Nenos, nenos, nenos. A idosa começa a rir. Também tenho um pouco disso aí. No entanto, tenho uma audição aguçada. Graças às minhas bênçãos. Diz ela. Pegarei esta bênção. Você toma um gole da poção aromática e sente o calor fluindo pelo corpo. Parece que minhas receitas é um sucesso. Aposto que a suma sacerdotisa adorará. Então ela me usou como um porquinho da Índia. É porquinho da Índia, não. É... Você agradece a idosa e prossegue para o Monte Fritz. Sem se importar com a grande nevástica. Ainda bem que abriu uma carta de nevástica. Só assim eu já sei que não é para pular. Aqui nós começamos a ver o potencial de cartas baseadas em torno de fama. Se você puder forçar elas do seu deck e em suas mãos, você pode começar a explorar o seu poder. Porra, eu tinha uma. Uma pena os invasores não terem destruído a nossa aldeia. Explico um ancião. Opa, terem? Não tínhamos nada de valor para roubar, na verdade. Acho que eles não nos atacaram por puro esporte. Acho que eles nos atacaram por puro esporte. Cara, não ter esses cotesinho aqui tá me dando uma dor de cabeça fodida. Deixe-me lhe dar algum conselho. Tá, fechou o corte. Ele prossegue. A preparação é a chave da vitória. Nunca comece uma missão sem antes preparar o seu baralho. Não há equipamentos de platina no baralho de equipamentos. Como não? Você ganhou oito de fama. Ele olha para você com os olhos pálidos. Que as suas ações de grandeza sejam aproveitadas em músicas e passadas em contos. Lembrem que lembrem de você para sempre. Eu tô mal. Estou lendo tudo torto. Nevasca. Tinha que ser uma aposta de uma nevasca. Caralho. Vim de cima. A subida se torna insuportável conforme uma nevasca feroz toma a montanha. Você procura abrigo em uma... Ah porra, qual é? Quando a ventaninha forte diminui, você limpa, retira a neve da entrada da caverna e descobre que as nuvens cinzentas sumiram. Cobjorn. Procura a lenha dizendo. Esta lenha está seca o suficiente. Podemos montar acampamento, mento, mento, pra passar a noite. Oite, oite. Beleza, Cobjorn. Por isso que eu carrego você por aqui. Avalanche. Então vamos pra essa que a gente não sabe o que é. Você vai se empurrar, apesar da natureza em sua própria, tentando lhe afastar. Uma nevasca súbita atrapalha o seu progresso pelo Monte Fritz. Volte. Ainda não é a hora. A leitura em caixão nos espera a todos. Nature, a verdadeira natureza, não vai tolerar a fúria em seu domínio, se não é a sua própria. No alto da congelante montanha você vê, em meio à nevasca, a silhueta de um homem. Você quase não consegue ouvir a voz abafada dizer. Quem ousa adentrar as terras sagradas de nossa sacerdotisa? Eu ouso. De armas empunhadas, os ladrões se chogam montanhas abaixo. Montanha abaixo. Com a destreza de botes da montanha. Eu estou colocando o plural em coisas que não tenho ou que não deveriam ter. Minha de gente defenderá suas racas nas mãos. Minha de gente defenderá suas racas de toda a costa. Minha de gente defenderá suas racas de todo mundo. Minha de gente defenderá suas racas de todas as roberturas. Caralho, que desgraçado. Ah, qual é? Ah, não morreu, não? Ah, não morreu. A última colisão de suas armas abriu uma rachadura na superfície nevada. É possível ouvir um estrondo baixo. Enquanto o deslizamento de neve ganha velocidade, se transforma em um avalanchino diretamente para você. Passei. Caralho. Um ganho aqui estabelece o ritmo para o seu desafio. Você se joga para o lado e vê a neve deslizar, arrastando árvores e tudo que está no caminho. Você avista a arma do atacante saindo da neve. Ao se aproximar, consegue ver a mão dele apertando, enquanto o resto do corpo continua soterrado. Cabe para ele sair. Você enfrenta o frio e o tira do túmulo gelado. Ele retoma o fôlego por um momento e diz. Você me salvou, mesmo sendo inimigo de sangue. Sou verdadeiramente grato por isso. Por favor, aceite minha bênção. Muito bom. Perfeito. Estou com 4 de 6. Droga, ainda falta mais um. Uma grande oportunidade para você tomar o que te ameaça e ir ao seu dia. Providência divina. Ah, isso aqui seria interessante. Ha! Você vai embora por sua nova bênção. Campfires will always offer warmth and heat, but they also change with each challenge. Be prepared. Eu vim em paz, diz ele. Estou peregrinando até a suma sacerdotisa. Não sou nenhuma ameaça. Sem muitas delongas, ele senta ao seu lado e aquece as mãos ao fogo. Eu não li o início. A aldeia do meu clã está há vários dias de caminhada daqui. Corpo Jorn Franza. E testa de tristeza. A testa de tristeza. Enquanto você come com medo e com um retardado, ele fica gordo no meio da neve. Acima da montanha, Anivasca fica tão intensa que você mal vê a pequena cabana tomada pela neve. Uma idosa cena para você entrar. Receber uma carta pela águia de minha irmã. E estava à sua espera. Posso não ser tão habilidosa quanto ela, mas esta possuída é a melhor que já fiz. Você acha que é bom o suficiente para levar para a sua sacerdotisa? Pergunta a ela, soprando o vapor da tigela escaldante com o líquido grosso. Corpo Jorn recusa a oferta, bagunçando a cabeça. Eu quero o olho hábil. Mas eu peguei o fracasso. E eu peguei o errado. Interessante. Você toma um gole de poção aromática e sente um calor fluindo pelo corpo. Parece que minha receita é um sucesso. Você agradece a idosa e prossegue para o Monte Fritz, sem se importar com a grande nevastca. Porque agora eu sou uma pessoa abençoada. E vamos furtar alguém. Com todas as cartas que eu tenho, desta vez eu vou passar. Mesmo como ela representa uma rápida maneira para um profite fácil. Não é sobre, é abaixo de você, seu retardado do caralho. A tradução está errada, cara. Tem muitas palavras que eles botaram invertidas. Mas foda-se. Você encontra Merrick na praça. Conforme o combinado. Ele aponta para um vendedor de tapetes no bazar. Rob. Rougar mais. Essa é a ruim. Sim, eu quero ela. Rougar mais. Eu não sei se é essa ou essa. Deve ser essa. Continuar. Roubar mais. Continuar. Você pegou a última moeda de ouro da ausbeira do oficial. Ele vai embora com o tapete raro do cinturão oriental. Embaixo do braço, sem desconfiar de nada. Volte para Merrick. Cada ouro que eu pego, eu curo. Só que eu já gastei dinheiro para a cura que bosta. Os olhos do ladrão brilham ao ver o ouro. Você ficará ainda melhor em roubar. Dizer enquanto pega de suas mãos a parte dele. Considere isso como um investimento. Encontre-me fora da cidade. Ao meio-dia, daqui a dois dias, para conversarmos melhor. Em seguida, Merrick desaparece na multidão. Bem-dia, daqui a dois dias, para conversarmos melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho